Tchau, sujeira! Ah, olá! Elmo está cuidando da amiga dele, a Florencia! Opa! A barriguinha do Elmo está dizendo que ele está com fome! Está na hora de comer, Elmo! Ah, bem na hora! Mas não esqueça de lavar as mãos! Mas por que Elmo tem que lavar as mãos dele? Ah! Que lugar mais estranho! Você está com as mãos bem sujas! Você é o candidato perfeito! Mãos sujas mais sujas! Pode! Fora daqui! Um sabão? Um sabão mesmo! Que coisa! Ah, mas... Ah! O que acontece aqui, ei? O que acontece é que suas mãos estão muito sujas, Elmo! Ah, mas Elmo não está vendo sujeira nas mãos dele, não! Por que Elmo tem que lavar as mãos dele? Por quê? Mesmo que você não veja, pode haver muitos germes em suas mãos, bem parecidos com esse que eu espantei com o sabão! E eles podem entrar em seu corpo e fazer muito mal causar doenças e nós não queremos isso, não é? Elmo quer lavar as mãos dele, é! Que bom! Já que é assim, Elmo! Muito bem, é muito fácil lavar suas mãos, Elmo! Você só tem que fazer o que eu disser! Ah, ajude o Elmo! Lave suas mãos! Lave suas mãos! Com água e sabão! Com água e sabão! Esfregue entre os dedos! Esfregue entre os dedos! E limpas elas estão! E limpas elas estão! Ah! Como é fácil lavar as mãos! Sim, e nós temos que fazer isso sempre, antes de comer, depois de usar o banheiro, depois de brincar, porque mesmo que invisíveis, nossas mãos possuem germes muuuito, muuuito pequeninos e que só podem ser vistos por meio de um microscópio! Mas, se os germes são tão pequenininhos, como é que aquele germe era tão grande? É simples, Elmo! É porque nós estamos dentro de um microscópio! Ah! Ah! Ah, Elmo vai lavar as mãos dele para que nenhum germe entre no corpinho dele! Ha-ha! E você também pode fazer o mesmo! Tchau! 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 Tchau!